Dona Luan, espero que todo mundo tenha aproveitado bem as suas férias, descansado. Nós estamos iniciando agora os nossos conteúdos do terceiro bimestre de matemática. Vamos iniciar com matemática financeira. Qualquer dúvida em relação ao conteúdo sobre as aulas, realização de atividades, basta entrar em contato durante os nossos plantões, das 7 às 11 da manhã. E eu espero encontrar vocês nas aulas presenciais, na resolução de exercício. Aqueles alunos que puderem estar presentes nessas aulas, que são terça e sexta-feira. Quando vocês forem iniciar o estudo, vocês podem utilizar e devem utilizar o livro didático. O capítulo 7 do livro didático vai tratar sobre esse assunto que nós vamos estudar, que é a matemática financeira. A matemática financeira é um ramo da matemática que é utilizado no mercado financeiro. Então, nessa parte, nós iremos trabalhar o conceito de porcentagem, juros, e também montante, aplicações, investimento, nesse sentido. Bom, vamos começar com o conceito de porcentagem. Ela nada mais é do que uma taxa que é calculada em relação a 100 unidades. Ela é representada pelo símbolo de porcento. Então, esse símbolo significa por 100. Quer dizer que a porcentagem, ela está sempre relacionada a 100 unidades. No nosso cotidiano, é muito comum nós vermos reportagem, tanto em jornais como nas nossas páginas da internet, ver informações relacionadas a algo que tenha porcentagem. Então, quando você tem uma eleição, quando você tem uma análise estatística sobre a quantidade de pessoas que vivem em determinado lugar, você tem sempre esse símbolo de porcentagem relacionado. A porcentagem, ela pode ter três formas. A forma percentual, a forma fracionária e a forma decimal. A forma percentual é aquele valor acompanhado do símbolo de porcento. Exemplo, 25%. Ou seja, nós estamos falando sobre 25 em relação a 100 unidades. Fração centesimal. É uma fração em que o denominador é 100, por isso centesimal. Nós sabemos que numa fração, nós temos o numerador e o denominador. Aqui, obrigatoriamente, o denominador será sempre 100, quando for uma fração centesimal. E o numerador vai ser aquele valor percentual. Então, se eu estava falando sobre 25%, então 25 será o numerador e o 100 será o denominador. Então, 25 sobre 100. E temos também a forma decimal. A forma decimal nada mais é do que a divisão entre o nosso numerador e o denominador. Ou seja, ao dividir 25 por 100, nós encontramos 0,25. Então, toda a forma de porcentagem, nós temos a forma percentual, a forma fracionária e a forma decimal. 10%, forma percentual, é a mesma coisa que 10 sobre 100, forma difração centesimal, que é a mesma coisa que 0,1, forma decimal. Mas qual é o conceito de porcentagem? Ele quer dizer que a cada 100 de algo, você tem aquele valor ou aumentado ou subtraído daquela porcentagem. Exemplo. Considere que o custo da vida dos brasileiros aumentou 15%. O que isso quer dizer? Que se você fosse ao supermercado e comprasse determinados produtos e pagava 100 reais, agora, com esse aumento de 15%, você vai precisar aumentar 15 reais. Então, a cada 100 reais em compra, você tem um aumento de 15. Então, se você fizer uma compra de 200 reais, vai aumentar 30 reais. Se você fizer uma compra de 300 reais, vai aumentar 45 reais. Então, a cada 100 reais em compra, para levar aquela mesma quantidade de produto, você agora terá uma cresce de 15 reais a cada 100. Então, você pagaria agora 115, 230 e 345. E assim, eu poderia continuar. Então, se eu comprasse 400 reais, eu teria comprado com os produtos e levado aqueles determinados produtos, aliás. Agora, se eu quiser levar os mesmos produtos, eu não vou pagar somente 400 reais. Eu vou pagar 400 reais, mas uma cresce de 15 reais a cada 100. Ou seja, uma cresce de 60 reais. Então, eu teria que pagar 460 para levar a mesma quantidade de produto que eu havia levado anteriormente, antes do aumento. Bom, aqui nós entendemos que a cada 100 unidades, nós temos ou um aumento ou uma subtração daquela porcentagem. Outra forma que eu posso entender o cálculo de porcentagem é da seguinte. Eu quero saber quanto é 20% de 500. Bom, o primeiro passo que eu vou lembrar é que quando você vai fazer o cálculo, multiplicação, divisão e assim por diante, você não vai utilizar o símbolo de porcento. Então, aquela porcentagem que está na forma percentual deve ser transformada em fração e em número decimal. Bom, 20% vai ficar, então, 20 sobre 100. Eu transformei em uma fração. E 20 dividido por 100 é 0,3, 0,2, aliás. Ou seja, nós transformamos em um número decimal. E esse número decimal eu multipliquei por 500, que foi 100. O que isso quer dizer? Que 500 reais, e eu quero somente 20% deles, equivale a 100 reais, esse dinheiro. 3% de 78. Eu vou fazer o mesmo processo. Eu quero saber. Eu tenho 78. Quanto é 3% desse valor? Eu vou transformar esse número que está na forma percentual em forma fracionária. Então, vai ficar 3 sobre 100. Agora, eu vou transformá-lo em uma forma decimal. 3 dividido por 100. Vai ser 0,03. E nós vamos multiplicar por 78. Vai ser 2,34. Então, 3% de 78, 3,34. 3,34. Como nós vimos, a porcentagem, ela tem três formas, que é a percentual, a fracionária e a decimal, e nós podemos fazer o cálculo dela. Junto com esse conceito de porcentagem, nós temos também o conceito de juros dentro da matemática financeira. Os juros podem ser simples ou podem ser compostos. Quando você está trabalhando com uma série de problemas relacionados a juros, geralmente ele vem separando. Ele vai te falar se o cálculo é de juros simples ou de juros compostos. O que seria um juros simples? No regime de juros simples, temos uma aplicação de juros sendo fixa, apenas no capital inicial, sendo assim constante, ou seja, é sempre a mesma. O que isso quer dizer? Quer dizer que você pegou um dinheiro emprestado no banco, ele vai render um juro. Você não vai pagar só aquele dinheiro, você vai pagar ele mais um juro no final de um período de tempo. Ele vai fixar ali qual é a taxa de juros. O banco vai dizer, bom, você vai pagar 1% de juros, 2%, 3%, 4% e assim por diante. Essa taxa de juros vai ser calculada a partir daquele valor que você pegou emprestado. Então, se você pegou R$500,00 emprestado, a sua taxa de juros vai ser relacionada apenas a esses R$500,00. Então, ele é fixo. Suponha que eu determinei que a taxa de juros é de 2%. Então, eu vou calcular 2% daqueles R$500,00 que nós pegamos emprestado. E vai estabelecer aquele juro. Aquele juro será constante. Todos os meses vai aumentar aquele mesmo valor. Se for R$10,00 e você pegou o empréstimo em três meses, vai ser R$10,00 no primeiro mês, R$10,00 no segundo, R$10,00 no terceiro. E assim por diante. Então, é um valor constante. E o juro composto? Normalmente, quando você vê uma reportagem ou lê uma reportagem que fala sobre matemática financeira, mercado financeiro, juros ou investimento, ele é mais conhecido como juro sobre juro. Normalmente, o nome juro composto não é tão utilizado assim. O que quer dizer juros sobre juro? Quer dizer que os juros são aplicados a cada intervalo de tempo, um após o outro. Ou seja, eu peguei R$500,00 emprestado. E tem uma taxa de juro, mesmo os 2%. Eu vou dizer que esse juro equivale a R$10,00. Ou seja, lá no segundo mês, eu vou pagar os R$500,00 mais o R$10,00. R$510,00. Mas e se esse intervalo de tempo for de três meses? Então, no primeiro mês, eu vou calcular quanto eu teria que pagar. R$510,00, porque aumentou R$10,00. No segundo mês, seria R$520,00, porque aumentou mais R$10,00? Não. Aí, aqui, eu vou recalcular. Eu vou pegar novamente a taxa de juros, 2%, e vou multiplicar pelo R$510,00, que é o valor do segundo mês. Vai dar um valor, provavelmente, um pouco maior do que R$10,00, e eu vou acrescentar. Então, esse novo valor que eu vou acrescentar ao R$510,00, que eu já estava devendo, eu vou fazer o mesmo processo no terceiro mês. Eu vou multiplicar 2% pelo novo valor que eu tenho, que eu teria que pagar. E eu vou fazer isso em todo o intervalo de tempo, até chegar onde eu tenho que pagar. Então, juros sobre juros quer dizer isso. Quer dizer que todos os meses, ou todo o período de tempo, todos os dias, todos os anos, depende da unidade de tempo que foi utilizada naquele investimento financeiro, você vai fazer um novo cálculo de acordo com a porcentagem daquele valor que está sendo investido ali no momento. Bom, se eu falo que o investimento é em juros simples, esse rendimento é constante. Ele é sempre o mesmo no intervalo de tempo. Se eu falo que ele é composto, então esse juro vai ser exponencial. Ele não vai ser constante. Se eu precisar calcular o juro simples ou o juro composto, eu vou utilizar as fórmulas matemáticas. Para iniciar esse conceito de fórmula matemática, nós vamos ver alguns conceitos relacionados ao juro. O primeiro conceito é o conceito de capital. O capital vai estar representado pela letra C em todas as fórmulas. O capital, ele é a quantia que foi emprestada ou recebida. Ele é o valor, o dinheiro que você emprestou para alguém ou que você pegou emprestado. Então, ele é o dinheiro que inicia tudo. Taxa de juros é representado pela letra I nas fórmulas matemáticas. Ele é a porcentagem que é cobrada ou recebida. A taxa de juros, ela sempre vai ser, quando você fizer o cálculo do juro, você vai ter um valor que vai ser cobrado ali. A taxa de juros, ela é sempre dada através de uma unidade de tempo. Então, ela vai dizer 5% ao dia, 5% ao mês, 5% ao ano, 5% ao trimestre, trimestre e assim por diante. Então, ela sempre vai estar acompanhada de um período de tempo. O tempo que vai ser representado pela letra T nas fórmulas é o período do empréstimo ao investimento. Então, eu peguei um dinheiro emprestado, quando eu for pagar, não vai ser no mesmo dia. Então, vai passar um período de tempo. Esse período de tempo é o tempo que nós vamos cobrar essa taxa. E esse tempo, esse período de tempo, tem que estar na mesma unidade que a taxa. Então, se a taxa disse que vai ser cobrado 7% ao mês, o tempo também tem que ser mês. Se for 7% ao ano, ele vai ter que, a unidade de tempo também vai ter que estar em ano. Se for o dia, vai ter que estar em dias. Então, a unidade de tempo tem que ser igual à taxa de juros. Se não for, você vai ter que converter esse tempo. E o juros, que é representado pela letra J? Ele é o valor pago ou recebido. Esse juro, ele vai depender da taxa e vai depender do capital. Então, quanto mais capital, quanto maior for o valor do capital, maior vai ser o juro. Isso também está relacionado com a taxa. Esse juro, ele é proporcional ao valor que você pegou emprestado, que você recebeu, ou que você colocou numa cadena de poupança, ou que você vai receber ao final de um período. O montante vai ser representado pela letra M. O montante, ele é o total arrecadado no período da aplicação. Ou seja, eu tenho certa quantia de dinheiro. Eu vou colocar ela no banco e vou deixar ali na poupança para render um juro. Ao final de um período de tempo, T, eu vou voltar lá e vou ver quanto de dinheiro tem. O banco, ele vai estabelecer uma taxa de juros. 1%, 2%, isso depende. E todos os meses, ele vai fazer o cálculo e vai ver quanto aquele dinheiro rendeu. Se eu deixo esse dinheiro alguns meses lá e volto, aquele mesmo dinheiro que eu tinha colocado depositado ainda está lá. Ou seja, meu capital continua no mesmo lugar, continua depositado. E, através da taxa de juros e do período de tempo, nós calculamos um novo juro. E aí, eu vou pegar aquele dinheiro todo. Eu quero gastá-lo, eu vou pegar todo. Ou seja, eu vou pegar o montante. O montante é o seu capital mais o seu juro. E isso vale tanto para o juro simples como para o juro composto. Se eu precisar saber qual é o valor do juro simples, eu vou multiplicar o dinheiro do capital, ou seja, o dinheiro inicial, aquele que foi investido ou emprestado, pela taxa de juros pelo tempo. E se eu quiser calcular no juro composto? Eu vou calcular o montante, eu vou calcular aquele dinheiro final, que é o juro mais o capital. Eu vou multiplicar o capital por 1 mais a taxa de juros e elevar ao tempo, o período que esse dinheiro ficou rendendo. Essa segunda fórmula é válida tanto para o juro simples como para o juro composto. O montante vai ser igual ao juro mais o capital, ou capital mais juros. A ordem aqui não importa porque continua com o mesmo valor. Então, nessa aula, nós vimos o conceito de juros e o conceito de porcentagem. No nosso próximo vídeo, nós vamos continuar com outros exemplos.